Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima Quinta-feira, em nossa casa, dedicado à saúde Quem não quer ser saudável? Quem não? Todos nós desejamos a saúde porque saudável Trabalharemos para chegar aos nossos objetivos Trabalharemos para chegarmos ao nosso objetivo Então a saúde tem que ser primordial Dar atenção ao nosso corpo Que o nosso corpo é o veículo que nós necessitamos conduzir Para chegar onde queremos Então, o tema do programa é Como posso usar bem o tempo para ser saudável? Como posso? Como eu posso fazer para usar o meu tempo E manter a minha saúde Primeira coisa Desacelere, tira o pé do acelerador Para com isso Ai, tudo tem que ser depressa, rápido, urgente Não, a natureza não dá salto Tudo é dentro do tempo correto de Deus E o que é o tempo de Deus? O seu tempo O seu tempo Então para de acelerar Nada melhor do que Pum Pesa no freio Reavalie A estrada que você está Seguindo Para saber se ela vai te levar Aonde você quer chegar De repente Essa agitação Ai, é tudo com pressa Tô atrasado Tem que ser logo Ai, eu preciso fazer isso Alcançar aquilo Calma Tem um amigo meu Que diz o seguinte Que uma mente em paz Ela produz mais Uma mente em paz Produz mais Uma mente acelerada Ela não vê todas as possibilidades Por viver nessa agitação Nessa correria Uma mente em paz Ela tem a condição De reavaliar a situação E ter uma amplitude de visão Para poder ter a solução Olha só É verdade, gente Para de acelerar Carlos Fernandes Ele nos diz SOS, SOS Obstáculos difíceis É mesmo, Carlos Os obstáculos são difíceis Para os grandes atletas Se você pegar um atleta No começo da sua atividade Quer dizer, você Não pode exigir daquele atleta Superações grandes Porque ele está só começando Mas se você pega um atleta Ou Carlos Fernandes Preste atenção Se você pega um atleta De alta performance Os desafios Os obstáculos Que ele vai ter que enfrentar É muito maior Sabe aquele atleta De salto em vara Ele começa com uma altura pequena E ele corre Se esforça E pula aquela altura De um metro Já fica todo feliz Poxa, consegui vencer um metro Só que no decorrer Dos seus exercícios Da sua vida Aquele um metro Passa a ser um metro e meio Dois Dois metros e meio Três Isso vai subindo Conforme o que? A sua melhora Ô Carlos Você é o atleta da vida Meu irmão Então se o obstáculo É difícil É porque você Como esse atleta Se preparou para vencer Então cabe a você Confiar na sua capacidade Meu irmão Confia Não é Magna Antunes Tudo bem minha irmã Que bom saber Que você nos acompanha Viu? Que bom Não é Helena Aparecida Bom dia Maria Eloísa Vilas Boas Tudo bem Noca Ramos Rodrigues Eliane Valéria Bom dia A todos vocês Boa madrugada Bom Boa tarde Boa noite Enfim Bom Vamos fazer a nossa prece Pois vamos passar aqui A palavra A esse amigo espiritual José Roberto Alonso Que ele vai nos falar Desse tema Como posso usar bem O tempo Para ser saudável Vamos fazer a nossa oração Está aí Uma forma Uma das formas De usar bem o seu tempo Parar um pouquinho A sua agitação Tirar o pé do acelerador Pisar no freio E entrar no seu quarto Fechar a porta E falar com Deus E dizer a ele O que está No seu coração O que está no nosso coração O que nós queremos Para este dia O que eu quero Para o meu dia ser bom São Francisco São Francisco de Assis Nos ensinou A pedir Ao Senhor Que no silêncio Deste dia Que amanhece Venho pedir-te Senhor A paz A paz A sabedoria A força Quero hoje olhar o mundo Senhor Com os olhos cheios de amor Eu quero ser paciente Compreensivo Prudente Quero ver Além das aparências Senhor Os teus filhos Como tu mesmo Os vês E assim Não vê Se não bem Que are em cada um deles Senhor Fecha os meus ouvidos A toda calúnia E guarda Senhor A minha língua De toda maldade Para que somente De bênçãos Possa se preencher A minha alma Que eu seja Tão bom E tão alegre Que todas as pessoas Que se aproximarem De mim Sintam A tua presença Senhor Reveste-me De tua beleza Para que no decorrer Deste dia Eu possa Te revelar A todos Que assim seja Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Toda vez que eu faço Uma prece Já disse aqui Não quero ser repetitivo Mas toda vez que eu faço Essa prece E qualquer outra Eu me emociono Por quê? Porque quando você faz Algo de coração É que você está colocando Sentimento Sentimento Atrai o que? Atrai sentimento Atrai essa Essa vibração De amor Afinal de contas Eu estou falando Com Deus Eu acredito Na minha comunicação Com Deus Eu não faço Uma prece Mecânica Nem decorada Ah Eu já Decorei a prece Eu vou fazer Não Eu procuro Literalmente Desacelerar Meu cérebro E me conectar Com aquilo Que eu estou Expressando A Deus Por isso Eu sinto O retorno Daquilo que eu falo Nós precisamos Ser verdadeiros Em tudo Que fazemos A vida Nos faz Ser tão Mecânicos Que não Colocamos Sentimento Nas coisas Por quê? Porque virou Um hábito Virou Simplesmente Uma rotina Quando vira Uma rotina Você Deixa De colocar O que é Primordial O que é Essencial Que é o Sentimento Não deixe uma prece Virar uma rotina Na sua vida Não Não, não deixa Não Tá bom Não deixe Não Não deixe Que o seu Trabalho Diário Torne-se Uma rotina Não deixe Não Porque senão Vai chegar um momento Que nem você Vai aguentar Não deixe A sua vida Virar uma rotina Porque a rotina Vai te Vai te sugando Aquilo Fica Amassante Acaba Se tornando Pesado Ah, mas Como fazer Para que Não vire Uma rotina Coloque Sentimento Coloque Sentimento Preste Atenção No que Você Fala Preste Atenção No que Você Faz Porque Quando vira Mecânico Você vai Manipulando As coisas E nem Percebe Aquilo Virou Tão Mecânico Que você Não percebe Bom Vamos Passar Então A palavra A nosso Amigo José Roberto Alonso Que nos Traz Esse Tema Graças A Deus A nossa Vida Nós Viemos Com Propósitos Pessoais De Construirmos O Melhor Caminho Dentro Das Melhores Condições Com Conhecimento Que Temos Diante De Uma Humildade Buscada Diariamente Para que Dentro De Uma Disciplina Aprendida Todos Os Dias Que Possamos Recuperar Com Conhecimento Equilíbrio E O Domínio Do Nosso Organismo O Conhecimento Sempre É A Melhor Solução Para Caminharmos Quando Estamos Na Terra E Com Humildade Buscamos Luz Luz É Conhecimento Sobre Resquícios Reencarnatórios Para Para que A Nossa Vida Presente Nós Consigamos Curar A Nossa Alma E Vivermos Com Alegria Como É O Propósito Desejado De Todos Nós Para Com Todos Vocês Tenhamos Humildade Para Entender Entender os Dramas Que Vivemos O Que Construímos Ao Longo De Uma Vida Que Consequentemente Vai Refletindo No Nosso Organismo Nosso Corpo Não Aceita As Coisas Radicais Nosso Processo Ainda É Lento Porque Ainda Somos Lentos Nas Atitudes Conscientes A Ser Tomadas Para Que Consigamos Corrigir Hábitos Antigos Cortar Alguns Vícios Que Trazemos E Com Isso Precisamos De Ajuda Constantemente Para Que Consigamos Superar As Fraquezas Que Ainda Está Em Nós E Que Nos Fazem Adoecer Nos Fazem Sentir Medo Nos Faz Sentirmos Solitários Depressivos E Termos Medo Do Que Vem Amanhã Quando Debruçamos Nos Sobre Os Estudos Do Evangelho Do Cristo Ali Vemos Como A misericordiosa Ação Dele É Nos Ajudar A Compreender Que Tudo Que Possamos Fazer Com Determinação E Fé Nós Conseguiremos Vencer Doenças 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 São Formas De Nós Encontrarmos As Nossas Deficiências Doenças São Manifestações Das Nossas Infrações E Quando Vamos Descobrindo O que Causa Infração Que Causa Essas Doenças Em Nós Temos O Tempo A Ação Misericordiosa Do Tempo Para Tomarmos Tal Consciência Para Evitarmos A Continuidade Essas Doenças Do Corpo Do Espírito Do Espírito Do Corpo Para Isso Precisamos Agir Com Humildade Dentro Das Condições Em Que Estamos Com Tudo Que Temos De Conhecimento E Fazer Tudo Quanto É Possível Para Tirar De Nós Algumas Manias Cortar Alguns Vícios Tirarmos As Justificativas Das Nossas Falhas E Dentro De Uma Disciplina Que Somos Ensinados Da Qual Devemos Agir Sempre Por Nós Trabalhando A Nossa Consciência Da Mudança Que Nós Precisamos Fazer Para Que Consigamos Apenas Não Mais Adoecer E Com Isso Usarmos Bem O Tempo Para Aprendermos A Viver O Cristo O Cristo Sempre Misericordioso Com O Poder Que Ele Tinha E Tem Intervio E Intervia Sempre Sobre Nós Curando Aqueles Já Sem Esperanças De Cura Curando Aqueles Já Doentes De Nascença Sem Qualquer Chance Da Medicina Naquele Período De Dar-lhes Uma Oportunidade Até Mesmo De Retirar A dor Até Mesmo De Agir Com Antibióticos E Antinflamatórios O Cristo Conhecendo A Vida Conhecendo A Manipulação Dos Fluidos Essa Aglutinação De Células Cusa Vibração Do Amor O Amor É Uma Energia Que Atrai As Similaridades Vibracionais Também Pode Atrair Com A 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 Empregada Esse Magnetismo Polariza As Moléculas Do Organismo E As Redimensionam Reformatando Suas Funções E Fazendo Com Que As Células Que Estejam Doentes Sejam Invadidas Pelas Células Sadias E Com Isso Reanimando Todas As Partes Do Nosso Corpo Tempo Por Tempo Órgão Por Órgão Dia Por Dia Através Dessa Ação Que o Cristo Fez E mostrou Nos Que é Possível Restaurar Uma Visão De Fazer Um Cocho Andar De Fazer Um Obsidiado Ter Paz De Fazer Um Distraído Se Concentrar De Fazer Um Leproso Se Limpar Mas Essas Coisas Quem Fazia Era o Cristo Porque o Cristo Não tinha Interesse Em Nada De Ninguém O Cristo Não Queria Fazer Para Os Outros Verem O Cristo Não Queria Nem Que as Pessoas Falassem Que Foram Curadas Por Ele O Cristo Não Se Envaidecia Porque Curava Alguém O Cristo Não Se Envaidecia Porque Tinha O Dom De Multiplicar Os Alimentos Assim Nós Devemos Nos Espelhar No Cristo Nas Causas Ao Qual Defendemos Nas Buscas Do Qual Estamos Pleiteando Em Nossa Vida Pessoal Curar Esses Males Que Nos Atormentam Tão Simples É A A Ação Do Amor Mas Ao Mesmo Tempo Parece Se Tornar Tão Distante E Às Vez Impossível De Ser Alcançado Mas É Impossível Na Mente Que Não Sabe Amar Na Mente Que Não Consegue Enxergar Nos Seus Semelhantes A Mesma Fórmula Do Amor Que É Em Ti Quando Você Ama E Tem O Conhecimento Adquirido Pelo Cristo Você Sabe Que Os Gestos Que São Feitos Redimensionam E Reorganizam As Funções Do Organismo Que Nada Mais São Do Que Organismos Vivos Independentes Que Cujo Equilíbrio Fornecido Pelo Cérebro Que Harmoniza As Funções Das Células Tecidos Cromossomos E Fazem Com Que Eles Se Completem Harmoniosamente E Retomem As Funções Que Existem Para Isso Nós Utilizamos Até As Técnicas Existentes Para Que Cada Um Tome Consciência Do Que É Possível E Que Dá Para Cada Um Fazer Primeiro Pelos Pensamentos E Sentimentos Segundo Pela Própria Disciplina Alimentar A Ingestão Da Água Os Movimentos Saudáveis A Serem Feitos E Também Através Dos Trabalhos Em Que A Energia Cósmica É Canalizada Pelas Mãos Pelas Luzes Pelas Pedras Por Metais Que São Indicados Como Potencializadores Magnéticos Para Trabalhar O Equilíbrio Funcional Do Organismo Se Faz Necessário Sempre A Humildade Humildade Para Reorganizar As Funções Do Seu Corpo Quando Você Vem A Esta Casa Espiritual O Trabalho Dos Nossos Irmãos É Provocar Uma Reação Para Que O Seu Corpo Retome O Equilíbrio Sabendo Que Cada Um É O Responsável Pelo Seu Dia Seja O Que For Que Cada Um Absorve Quando Você Deixa Uma Porta Aberta Você Está Permitindo Que Qualquer Um Entre Então Nem Só De Coisas Boas Vive-se O Mundo Mas Também Das Intempérias Mas Quando Você Sabe Que Vai Ocorrer Algum Mal Estar Por Que Não Fechar A Sua Mente O Seu Coração A Toda Maldade Que Está Ao Redor Para Que Você Não Fique Remoendo Ou Tendo Raivas Ou Fique Indignados Ou Fica Justificando Os Sentimentos Que Estão Provocando O Mal Em Você As Vezes Você Reclama Que Não Está Dormindo Que O Seu Corpo Está Doendo Que Você Não Consegue Ter Paz Não Consegue Se Concentrar Mas Muitas Vezes O Que É Ensinado É Esquecido E O Que É Esquecido É Porque Não É Praticado E Quando Você Pratica O Beabá Você Forma Palavras Quando Você Pratica A Leitura Você Descobre O Conhecimento Quando Você Pratica O Que Lhe É Ensinado Você Aprende E Nunca Mais Vai Se Esquecer O Que É Preciso Fazer Para Você Não Absorver Mais O Que É Ruim Que Vai Te Fazer Mal Você Não Mais Vai Comer Alimentos Que Vão Prejudicar Seu Organismo Você Não Mais Vai Beber Coisas Que Vai Prejudicar O Seu Corpo E Nem Vai Ficar Se Lamentando Com Isso E Nem Vai Ficar Justificando As Suas Falhas Alegando Vontade Que Não Aguentou Que Não Conseguiu Lembre-se A Medicina Celestial Funciona Assim O Cristo Sempre Perguntava Vocês Acreditam Que Eu Posso Curar Vocês Assim Nós Perguntamos Vocês Creem Que Nós Podemos Ajudá-los Então Seja Feito Conforme A Sua Fé Muito Obrigado Obrigado Meu Irmão José Roberto Alonso Obrigado Disciplina Para Ter Saúde Se disciplinarmos Se nós Nos disciplinarmos A saúde Não nos Faltará Mas se nós Nos desorganizemos Desorganizarmos Aí Não tem jeito A desorganização Traz prejuízo Não é? Disciplina Sim Traz benefícios Paulo de Moraes Em mais uma leitura Dos quatro Evangelhos Passamos A apresentar Os quatro Evangelhos Revelação Da revelação Jean Batiste Roustan Narração Paulo de Moraes E continuou Jesus Falando a respeito Da missão Do paráclito Que ele enviaria Ao mundo Capítulo 16 Versículos 14 e 15 Do Evangelho Segundo João Ele me glorificará Porque há de receber Do que é meu E vou-lo há de anunciar Tudo quanto o Pai tem É meu Por isso é que vos disse Que há de receber Do que é meu E vou-lo há de anunciar Jesus Se exprime Desse modo Relativamente Ao planeta E a humanidade Terrenos Como vosso Protetor E governador Como o único Encarregado Do vosso Desenvolvimento E do vosso Progresso Ele confere Aos que Sob a sua direção Trabalham Por esse Desenvolvimento E esse Progresso As missões Que lhes Caibam Desempenhar Quer como Espíritos Errantes Quer como Encarnados E determina A natureza E o termo De cada missão Sob a inspiração Do Senhor Onipotente Com quem se acha Constantemente Em relação Direta É assim Que tudo O que é do Pai É de Jesus E que o Espírito Da Verdade Recebe Do que é dele E vos anuncia O Espírito Da Verdade Glorifica A Jesus E o glorificará Cada vez mais A missão Dos Espíritos Que recebem De Jesus Uma delegação Não consiste Em vos fazer Compreender A lei de Deus E os meios De cumpri-la A glória De Jesus Em que consiste Se não No vosso progresso E no desenvolvimento Deste Pelo praticardes A moral Que ele pregou E que o Espírito Da Verdade Vem E virá Incitar-vos A seguir Explicando-a Em Espírito E Verdade E pelo acelerardes A vossa marcha Progressiva Tornando-a Cada vez Mais rápida Na senda Da caridade E do amor Da luz Da ciência Senda na qual O Espírito Da Verdade Vem E virá Ajudar-vos A avançar Nos versículos 16 a 22 Do capítulo 16 Do Evangelho De Jesus Segundo João O Divino Mestre Promete A seus discípulos A alegria Após a tristeza Que lhes abateu O coração Diante De suas palavras Um pouco E não mais Me vereis Outra vez Um pouco E ver-me Eis Então Alguns Dos seus discípulos Disseram Uns aos outros Que venha ser isto Que nos diz Um pouco E não mais Me vereis E outra vez Um pouco E ver-me Eis E vou Para o Pai Diziam Pois Que venha ser Esse Um pouco Não compreendemos O que quer dizer Percebendo Jesus Que desejavam Interrogá-lo Perguntou-lhes Indagais Entre vós A respeito Disso Que vos disse Um pouco E não me vereis E outra vez Um pouco E ver-me Eis Em verdade Em verdade Eu vos digo Que chorareis E vos lamentareis E o mundo Se alegrará Vós Ficareis Tristes Mas a vossa Tristeza Se converterá Em alegria A mulher Quando está Para dar A luz Tem tristeza Porque a sua Hora é chegada Mas depois De nascido Menino Já não se lembra Da aflição Pelo prazer Que tem De ter nascido Ao mundo Um homem Assim também Agora vós Tendes Tristeza Mas outra vez Vos verei O vosso coração Se alegrará E a vossa Alegria Ninguém Poderá Tirar Número 364 Como deveis Perceber Dizendo Ainda um pouco De tempo E não mais Me vereis Ainda um pouco De tempo E me vereis Porque vou Para meu pai Jesus Alude A sua morte Aparente A sua reaparição Entre os discípulos E ao seu regresso A condição espiritual Que lhe era Própria Na imensidade Junto do pai Na época Chamada Da ascensão Não são Explícitas As palavras Com que respondeu A questão Que lhe dirigiram Alguns dos discípulos É que queria Que só depois Do seu sacrifício Fossem elas Compreendidas E lhes Fizessem Viva Impressão No espírito Quando ocorridos Os fatos As recordassem Acompanhe no próximo programa Mais um trecho De os quatro evangelhos Revelação da revelação Jean Baptiste Roustan Esse é o programa Madrugada com Deus Um parceiro teu Nas manhãs Enquanto você está aí Preparando-se Para uma nova Jornada de trabalho Ou você que está Se preparando Para dormir O programa Madrugada com Deus Te faz companhia Nos preparando Para uma nova Jornada Somos preparados Por Deus Que é representado Por aqueles Que em nome de Deus Trabalham A nosso favor A espiritualidade Ou os espíritos Amanhã estaremos de volta Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você A espiritualidade Música A espiritualidade